Nas últimas semanas têm aumentado os conflitos armados entre os dois países. Numa visita ao leste do território, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que 26 elementos do exército ucraniano foram mortos em 2021. Os separatistas para a Rússia, em Donetsk, também apontam baixas. Falam da morte de 20 soldados e dois civis este ano. Kiev alega que a Rússia enviou para a fronteira mais de 80 mil militares. Já Vladimir Putin acusou a Ucrânia de provocação na região de Donbass. Argumenta que a Rússia é livre para mobilizar tropas no próprio território com fins defensivos. O porta-voz do chefe de Estado ucraniano anunciou não ter ainda recebido qualquer resposta ao pedido de conversações para diminuir a tensão. O Kremlin nega que tenha existido qualquer abordagem nos últimos dias. Entretanto, os Estados Unidos avisaram que o avanço do contingente militar russo terá custos. Zelensky desloca-se a Paris no final da semana. Terá um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron em cima da mesa a quebra do cessar-fogo de julho de 2020. A Ucrânia quer aderir à NATO, hipótese que não é bem vista pelo vizinho. A diplomacia russa afirmou que a presença ucraniana na Aliança Atlântica levaria a uma escalada da situação. Acrescentou que teria consequências irreversíveis para o Estado ucraniano. Segundo as Nações Unidas, morreram pelo menos 13.200 pessoas na guerra entre a Ucrânia e a Rússia desde 2014. As hostilidades foram provocadas pela anexação da Crimeia por parte de Moscou. As hostilidades foram provocadas pela anexação da Crimeia por parte de Moscou.